Muito boa tarde. Boa tarde para todas as pessoas presentes. Pedimos que tomem seus lugares e mantenham os celulares em modo silencioso. Tem início a cerimônia de oficialização do projeto de revitalização e modernização do Bloco 2 do Prédio Sede da Procuradoria da República no Pará. Convidamos para compor a mesa. Sua Excelência, a senhora secretária-geral do Ministério Público da União, doutor Eliana Pérez Torelli de Carvalho. Sua Excelência, o senhor procurador-chefe da Procuradoria da República no Pará, doutor Felipe de Moura Párez Silva. Sua Excelência, o senhor procurador-regional da República, doutor José Augusto Torres Potivar. Sua Excelência, o senhor procurador-geral de Justiça Militar, doutor Antônio Pereira Duarte. Sua Excelência, o senhor diretor-geral do Ministério Público Militar, Alexander Jorge Pires. Sua Excelência, o senhor procurador de Justiça Militar em Belém, doutor Clementino Augusto Ruffey Rodríguez. Convidamos os presentes a se colocarem em posição de respeito para a execução do hino nacional. E aí Amém. 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 Foi criado o Núcleo Povos da Floresta, do Campo e das Águas, o Núcleo Ambiental, o Núcleo da Cidadania e serão instalados escritórios de representação em Redenção e Taituba, Paragominas e Tucuruí. Quando todos os escritórios estiverem implementados, o MPF no Pará terá o maior número de unidades em toda a sua história no Estado. E agora, todas as sedes da instituição do Estado, em Belém, Altamira, Marabá e Santarém, têm prédios próprios, o que fortalece ainda mais as raízes do MPF na Amazônia. Neste mês de maio, quando comemoramos o ano da inauguração deste Bloco 1 do prédio-sede da instituição na capital paraense, temos a felicidade de poder anunciar mais um passo essencial para marcar esse conjunto de iniciativas que buscam intensificar nossa aproximação com cidadãos e cidadãs. Hoje, nesta cerimônia, é com muita alegria e entusiasmo que a instituição torna oficial o projeto de revitalização e modernização do Bloco 2 do prédio-sede, onde teremos a honra de poder receber a Procuradoria de Justiça Militar em Belém, para, juntos, podermos representar com máxima excelência esses dois ramos do MP1, que é um inestimável fruto do desenvolvimento do Estado brasileiro e da democracia. A revitalização e modernização do Bloco 2, que inclui todas as medidas necessárias para garantir toda a total acessibilidade ao prédio, dará a ele o destaque que merece como patrimônio histórico e arquitetônico da instituição e de toda a sociedade paraense. As obras vão buscar alinhar o padrão de acabamento do Bloco 2 aos padrões adotados neste Bloco em que estamos, ressaltando as linhas arquitetônicas modernas, adotadas em ambas as edificações, como resultado do trabalho do arquiteto Alcir Boris de Sousa Meira, que projetou o Bloco 1 como extensão do Bloco 2, com características espaciais, formais e estéticas integradas. Neste mundo pós-pandêmico, em que tanto se fala sobre a tal revolução digital e o atendimento online, o MPF acredita que a revolução real é o calor humano, a solidariedade e estar ao lado dos cidadãos e cidadãs para o que deve e vier. Este projeto de revitalização e de modernização do Bloco 2, que está sendo anunciado nesta sonoridade, é a renovação, por parte do Ministério Público da União, de uma mensagem simples, mas extremamente poderosa e importante para toda a população da Amazônia. Podem contar conosco. Estamos aqui e estamos presentes. Neste momento, convidamos para assinatura do Acordo de Revitalização e Modernização do Bloco 2, do Prédio Sede da Procuradoria da República, no Pará, que também contará com o compartilhamento do Bloco com o Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte, o Diretor-Geral do Ministério Público Militar, Alexander Jorge Pires, O Procurador-Chefe da Procuradoria da República, no Pará, Dr. Felipe de Moura Faria de Silva, e a Secretária-Geral do Ministério Público da União, Dr. Eliana Pérez Torelli de Carvalho. E a Secretária-Geral do Ministério Público da União, Dr. Eliana Pérez Torelli de Carvalho. A Secretária-Geral do Ministério Público da União, Dr. Eliana Pérez Torelli de Carvalho. A Secretária-Geral da União, Dr. Eliana Pérez Torelli de Carvalho. A Secretária-Geral do Ministério Público da União, Dr. Eliana Pérez Torelli de Carvalho. A Secretária-Geral do Ministério Público da União, Dr. Eliana Pérez Torelli de Carvalho. Dr. Eliana Pérez Torelli de Carvalho. Hoje há uma boa tarde a todos. Queria saudade somente da nossa Secretária-Geral do Ministério Público da União, Dr. Eliana Pérez Torelli, pessoa pela qual nutrimos o mais elevado senso de admiração pelo trabalho competente, eficiente e sensível que tem desenvolvido ao longo dessa gestão. A sua valorosa pessoa, queria saudar todas as mulheres que aqui nos brilham com suas presenças e nos fazem crescer. Queria também complementar o Dr. Eliana Pérez Torelli de Carvalho, Dr. Eliana Pérez Torelli de Carvalho, Dr. Eliana Pérez Torelli de Carvalho. Dr. Eliana Pérez Torelli de Carvalho. Dr. Eliana Pérez Torelli de Carvalho. e o atuante, saudar os demais colegas do Ministério Público Federal, dizer da nossa alegria, saudar os servidores, vou fazer uma pessoa do meu colega de memorial, Vesivaldo, que grata a alegria poder estar aqui, Vesivaldo, de verdadeiro, dizer da nossa imensa e incomensurável e satisfação de poder estar vivendo esse momento verdadeiramente histórico. O cerimonial, uma palavra bem cateada da nossa chefe do cerimonial, retratou os desafios que nos movem a todos, enquanto instituições de Estado. Não são poucos os desafios. A Amazônia é grande, tanto quanto é grande todo o conjunto de problemas que a afligem, que a preocupa e que a incomoda, e não deve ser diferente em relação a nenhuma instituição de Estado, particularmente o Ministério Público Militar. Está ao lado do MPF, fisicamente, estruturalmente, é um reforço extraordinário, no sentido de podermos estar à altura dos inúmeros, dos múltiplos desafios que nos aguardam a todos, cada qual, evidentemente, na sua atuação, mas certamente é um reforço. Não tenho dúvida que nós não viemos aqui para sermos figurantes. Nós viemos aqui para somar boas energias. Estávamos ao lado de uma instituição que todos admiramos pelo trabalho que realiza, pelo quanto entrega para a sociedade brasileira. Aliás, o Ministério Público, como um todo, tem sido objeto cada vez mais eloquente de manifestações pelas estatísticas, pelas avaliações, em termos de confiabilidade nacional. A sociedade nos vê efetivamente como instituições que promovem justiça, que realizam a inclusão, que procura diminuir as desigualdades e atacar os problemas que, de fato, apequemam a sociedade como um todo. Então, o Ministério Público Militar, embora com sua atuação especializada, não se divorcie e não se distancia desse mesmo desiderado, que a toda constelação do MP1 morre, no sentido de desenvolver, irmanalmente, os esforços para uma sociedade cada vez mais paterna, solidária, livre e justa, portanto, enfrentando os desafios da Basta Amazônia, que acometem indígenas, acometem turambolas, acometem população ribeirinha, os desafios que envolvem o meio ambiente, a saúde, a educação, enfim, todas as questões que são próprias de uma região que, muitas das vezes, tem sido esquecida pelo Estado. Então, a nossa presença aqui, ao lado do IPF, demonstra cada vez mais a realização constitucional de uma união que precisa se materializar na prática. Nós, hoje, não podemos nos distanciar. Na visão de Carlos Drummond, nós não podemos ser corretas no mundo caduca. É preciso que nós estejamos juntos e mãos dadas. É isso o compromisso que nós temos aqui no IPF, que é livre. Eu vou pedir venho, vou pedir licença, vou falar muito pouco, apenas dizer que, como hoje, o Instituto Institucional do Ministério Público Militar, o que nos move é isso, é estarmos juntos, de mãos dadas. Agradeço, em nome do Ministério Público Militar, da Procuradoria da Justiça Militar, ao doutor Antônio Augusto Gandão Aras, pelos esforços que nos integrar mais, a doutora Helena Torreira, como secretária e também é partista desse processo de maior aproximação, e ao doutor Felipe, pela sensibilidade de perceberem que a união faz a força. Estarmos juntos significa estarmos prontos para enfrentar os desafios corredoros, com muito maior qualidade, com muita maior responsabilidade e respeito aos verdadeiros destinatários das nossas atuações, que são os nossos irmãos de sociedade. Vou pedir venho ao cerimonial para pedir ao doutor Clementino, porque esse é um momento histórico para a nossa instituição, o Doutor Esforços, que complemente, eu certamente, pela minha idade, estou com alguma falha de memória, não devo ter dito tudo o que deveria ser dito em relação ao nosso parquê especializado, e ele, como vai ser o vizinho, eu agradeço ao doutor Felipe, que o vizinho é o parente mais próximo. Então, que nós estejamos dentro desse parentesco que a Constituição, em muito boa hora, nos consagrou, para que nós possamos fazer a nossa parte para diminuir os problemas amissais que a sociedade faz. Que Deus nos ajude, nos apoie e nos espulhe constantemente com a nossa vida. Boa tarde, Santíssima Senhora Doutor Eliane, Doutor Felipe, Doutor Ticato, e o professor lá no início do direito de deputado, não era mal, viu? Essa vez que eu te ofereci. Doutor Alain, Doutor Alexander, pessoas presentes, servidores, servidoras, hoje é um dia significativo, e eu vou explicar por quê. Muito mais do que a pedra na união, o espaço que possa reunir dois ramos do Ministério Público, está um conjunto de fatos que envolvem as temáticas, e temáticas muito atuais. No passado, pontualmente, através de esforços com o MPF, nós resolvemos várias situações sanitárias, ambientais, saneamento, especialmente saneamento, de unidades militares que tinham problemas, e nós podemos resolver uma parte. o que eu fazia, eu me surpreendi uma certa vez, porque a PJM, até pouco tempo, era parar Maranhão e Amapá. Eu me surpreendi com um membro do MPF, o Maranhão, que me mandou algo que era ambiental e sanitário. Ele entendeu que cabia com maior facilidade, a gente resolveu e foi resolvido. O Centro de Lançamento de Alcântara é uma unidade de lançamento de foguete do melhor lugar do mundo para se lançar no foguete, e hoje está compartilhando com os Estados Unidos o Centro de Lançamento. Ele é o melhor lugar do mundo de lançamento, representa cerca de 30% de economia entre os demais, os cinco países que lançam foguetes no mundo. E, de repente, eles tinham um problema de refeitório, porque o refeitório era provisório da construtora e ele não tinha a menor qualidade sanitária. E, de repente, veio e ele foi e passou para vocês. E eu disse, vamos fazer. Acabamos que, naquele tempo, estava bem definida essa questão de inquérito civil. Acabei fazendo o inquérito civil e disse, o que eu vou fazer? Vou fazer um inquérito civil e, depois, eu tive coragem e fiz um inquérito. Para minha surpresa, hoje, é uma referência na aeronáutica, um controle até... nutricionista. A nossa sociedade militar está espalhada na Amazônia, nos mais difíceis lugares onde não tem justiça. Então, lá tem problemas indígenas, tem problemas ambientais, tem problemas minerários. Nós precisamos tomar conhecimento disso e repassar. para vocês terem uma ideia, eu visitei uma unidade que tinham soldados e índios que vinham das tribos. E eles se apresentaram na língua deles. Se apresentaram na língua. Mas existia um problema que era o seguinte, ele não deixou de ser índio. Então, ele continuava vivendo nas unidades como um soldado. No final de semana, ele voltava e voltava a ser índio. E, num determinado momento, disseram, vem a notícia, olha, um soldado do exército está cometendo um estudo. Então, vamos verificar o que foi isso contra os índios. Na verdade, quando ele voltava para a tribo, ele era índio. Então, lá ele vivia como índio e o índio não tem essa questão de sexualidade como nós temos bem definidas. A natureza determina o momento da sexualidade, a forma da sexualidade, etc. E isso tudo está dentro de um contexto que a gente vive constantemente. E a gente vive essa coisa híbrida e precisa do Ministério Público Federal. Nós não temos questões de improbidade nas Forças Armadas. Nós precisamos dessa interligação com o Ministério Público Federal. Então, isso sem falar, por exemplo, quilombolas têm em áreas problemas. Agora, recentemente, o prefeito Pedro Santarém invadiu a pega de preservação do exército e, na calada da noite, ele fez uma estrada. E, quando veio a notícia, ele já tinha. É um problema sério que nós vamos resolver essa questão. Então, sempre nós estamos lidando com assuntos que vão muito mais dos crimes militares. Alguns, a gente resolve abrindo uma notícia de fato. A gente resolve algumas coisas no nível para verificar se é crime, se não é crime, se é improbidade, se não é improbidade. De forma que, de todos os ramos do Ministério Público, aquele que a gente mais se identifica com matéria penal, com matéria extra penal, é o Ministério Público Federal. Então, está lado a lado. Isso, para nós, é um anseio. Eu passava, por exemplo, em Marabá, eu via o MPF e o MPT juntos e eu me perguntava por que não o MPM e o MPF juntos. Então, para nós, estar no espaço é muito mais do que estar em dois prédios. Para nós, o espaço está em dois ramos que têm assuntos correlacionados que precisam ser recebidos e que terão reflexo na sociedade. Porque é para isso que nós existimos. então, no primeiro plano, obrigado por nos receber. E no segundo plano, estamos de braços abertos, pedindo colaboração e oferecendo colaboração. É dessa forma, com esse espírito que a gente vem como um dos ramos do Ministério Público. E muito feliz que isso tenha acontecido, muito feliz que isso tenha acontecido neste momento. Então, eu continue a falar e agradeço a oportunidade. neste momento e dizer que para nós, espero também que o Ministério Público Federal isso seja um marco para o bem da sociedade. teremos agora o procurador-chefe da Procuradoria da República do Pará, o doutor Felipe de Moura Párez Silva. Boa tarde, pessoal. Saudou todos as autoridades da mesa em nome da querida Eliana. Poderia dizer parceira, parceira da gente do Pará, que proporcionou na sua gestão à Secretaria-Geral muitos avanços, avanços históricos para nossa atuação na Terra do Pará. Saudar o querido Duarte, conversamos bastante para chegar até aqui e conseguimos chegar a um tempo que vai ser muito bom para ambos os campos. É muito bom chegar aqui um ano depois no adversário do nosso prédio. A vinda para o nosso prédio foi uma grande festa, um retorno para casa. nós comemoramos bastante, isso melhorou bastante a qualidade de vida dos nossos setores, o atendimento que a gente presta para as pessoas, para a sociedade aqui no Pará, Belém. A gente conseguiu abrir o nosso investimento público para o povo, inclusive eventos externos que foram feitos aqui no nosso auditório, na nossa sala da escola. então o nosso prédio tem feira da agricultura familiar. Então, a gente conseguiu dizer que nesse um ano esse investimento aqui já valeu a pena para a sociedade brasileira e para a sociedade paraense esse ano. E é com muita felicidade que a gente anuncia hoje que o nosso patrimônio arquitetônico e histórico, por isso que eu faço a sugestão que o Rodrigo assente aqui conosco lá mesmo, que é o prédio onde eu fui estagiário lá atrás e está infelizmente em uma situação bem ruim que precisa de uma revitalização de uma obra de recuperação da nossa história e se passa pelo memorial que a gente tem aqui a ideia de fazer e de vamos fazer em conjunto agora, já que estaremos juntos. é com muita felicidade que a gente anuncia a viabilização disso através de uma parceria e a gente agradece o que vocês porque a gente sabe que vocês foram até o PGR pedir isso, agradecer a sempre generosidade da Eliana de viabilizar isso através da Secretaria Geral e aí eu posso até confessar a vocês talvez a gente não tivesse conseguido de uma maneira tão rápida em um ano de ter esse prédio aqui e conseguir começar a revitalizar o prédio de trás e nós precisamos dele, apesar de esse prédio parecer grande, hoje com a nossa reestruturação a gente passará a ter 20 procuradores aqui graças a Deus, graças a essa a essa reestruturação toda que a gente tem todo o apoio da Eliana da Secretaria Geral e da vida do PGR hoje a gente já teve que fazer adaptações para receber os 20 gabinetes porque a gente tinha projetado 18 a gente tinha feito um prédio para 18 gabinetes a gente não imaginava que a gente teria tão rápido de procuradores aqui nessa reestruturação e é uma mudança de fato um reforço muito grande da nossa atuação não só em Belém mas também no interior porque a gente mudou a forma de pensar hoje a gente vai reforçar a atuação dos colegas do interior com os colegas da capital a gente agradece inclusive que esse colegiado permitiu isso porque ninguém pensou só em si ninguém pensou só no seu gabinete todo mundo pensou os 29 que eram na época e hoje seriam 25 pensamos em como reforçar a atuação do império no estado inteiro cada um cedendo um pouco cada um se juntando num esforço coletivo pra melhorar a nossa atuação então o que ela precisa e aí isso também vai ser o objeto da nossa reunião em seguida da instalação dos ofícios da Amazônia e sim a instalação deles efetiva sem a liberação do trânsito dos procuradores a gente não consegue finalizar essa nova forma de atuação na Amazônia então é com muita alegria que a gente anuncia aqui a viabilização da reforma do prédio do sede é com muita alegria que a gente hoje recebe aqui nosso parceiro nosso pai e irmão do empenho do empenho da União e sem vocês já que vocês nos agradeceram a gente vai agradecer a gente não conseguiria tão rápido então obrigado é uma honra recebê-los nós estamos juntos volta a palavra ao seu irmão a palavra a senhora secretária-geral do Ministério Público da União doutora Eliana Torelli posso dizer meus amigos e integrantes da minha que eu é um parceiro incrível nós experimentamos nesse período do Ministério Público de Rural uma mudança no perfil do Ministério Público que me permite falar da justificação uma mudança realmente muito surpreendente o Ministério Público é até por ter uma uma instituição que não tem um tamanho muito grande mas o doutor Duarte juntamente com o meu doutor Alexander tiveram uma visão de que é necessário que a instituição oculte espaços e isso tem sido feito com uma enorme competência com recursos limitáveis a gente sabe disso todos nós vivemos todo o teto de gasto constitucional que não sempre nos obriga a fazer escolhas para fazer uma determinada coisa a gente tem que deixar de fazer outra então o administrador público precisa ter muita criatividade precisa ter uma visão clara de onde ele quer chegar e isso o doutor Duarte teve uma missão bastante acurada de onde ele quer chegar a gente fazer o que ele quer estamos aqui viabilizando essa parceria com esse ramo do NPU e nós temos feito questão de enfatizar essa unidade de como quatro ramos bem distintos mas integramos uma unidade que é preciso que ela seja cultivada nós veja nós temos por exemplo nossos concursos de servidores são comuns então muito provavelmente aqui tem servidores que já trabalharam em outros no NPD até no NPDT no NPM então a gente precisa realmente desenvolver uma cultura comum até pelo bem dos nossos servidores pelo bem também dos membros que possam em tantos casos ter atuações conjuntas com o NPD por exemplo tem muitas atuações trabalho escravo eu como sou de Brasília e trabalhei por muito tempo no meio ambiente na questão ambiental e tem muitas atuações que os colegas do NPDT e agora com o NPM o doutor Mertini está nos narrando situações em que ele teve oportunidade de trabalhar com o NPR e para todos nós é muito gratificante mostra que o constituinte aceitou ao criar essa unidade que é o Ministério Público da União e até pouco tempo atrás o Ministério Público da União tinha um logo que quer ter uma parte uma dependência em relação do procurador-geral Augusto Duarte nós estamos trabalhando no sentido de dar essa visibilidade a essa unidade que se chama Ministério Público da União só tem nos fortalecido as nossas lutas seja nas questões remuneratórias de membros os servidores dentro de projetos de lei nós temos conseguido que tramitem muito rapidamente no Congresso Nacional justamente porque temos promovido essa união de esforço isso tem sido extremamente positivo para nós para todos nós membros servidores e principalmente para a sociedade que está ganhando com o fortalecimento do Ministério Público queria cumprimentar aqui também meu colega Felipe Paglia um grande parceiro que é um irmão de sexta câmara que lá na sexta câmara nós nos consideramos uma comunidade né então para nós isso é nos nos faz nos irmã nessa atuação cumprimentar o doutor Pote Duarte realmente eu não diria que é um patrimônio porque senão vamos falar que ele é muito idoso né mas não é o carro mas é um patrimônio eu diria cultural aqui da 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 Pará eu acho que todos conhecem o doutor Pote Duarte ele é uma referente quando se não só aqui no Pará no do Pote Duarte eu no Brasil afora o senhor o seu nome é uma referente né então para 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 nós é um prazer ter aqui e meu colega querido Alana e mais o colega Antônio o colega Rafael é é cumprimento saúdo a todos isso e também aproveito para saudar vou copiar o Duarte vou saudar na pessoa ali do 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 pois é todos que lá no meu caso é o das bibliotecas ele está é o nosso ele é o cara na unificação das bibliotecas então também saúdo a todos os servidores logo mais nós vamos ter oportunidade de conversar né então esse esse é o marco, amanhã eu e Felipe faremos também a viagem inaugural do nosso escritório escritório fluvial, né? Então, nós estamos assim, eu pelo menos estou assim bastante ansiosa por essa viagem, né? Vamos visitar uma comunidade quilombola e isso são investimentos com o Ministério Público, tem tempo na Amazônia, criação de ofícios, ofícios tanto na Amazônia Oriental quanto na Amazônia Ocidental e ofícios de administração voltados para a Amazônia na quarta e na sexta conta. Essas temáticas muitas vezes ficam invisibilizadas, né? E como a gente, eu e Felipe conversávamos hoje, você tem um estado da região sul que tem um tamanho muito, muito menor do que o Pará ou do que o Amazonas, que tem, às vezes, um corpo de membros e servidores, uma estrutura muito maior do que o Pará ou o Amazonas. E aí a gente entra naquela velha história da propaganda, né? Todos os times vendem mais porque é crescido, não é crescido porque não é crescido, né? Então, assim, as procuradorias do chamado sul, né? Elas costumam crescer porque elas falam, não, nós aqui temos muitos processos, precisamos de mais procuradores. Mas e as do Norte? Elas, muitas vezes, não têm tantos processos porque não têm tantos procuradores e tantos servidores para tocar com o processo. Então, assim, é preciso, de fato, uma visão mais estratégica e uma visão de longo prazo em relação aos estados da região norte, né? Eu acho que isso nós estamos procurando fazer. Eu, eu acredito, eu posso, sei que posso falar para mim que é um procurador geral, mas temos um cuidado especial para a região norte. Eu, pessoalmente, como falei, atuo na temática indígena, já atuo na temática ambiental. Então, nós precisamos trazer para essa região todas as possibilidades de desenvolvimento que existe aqui. Mas, obviamente, sempre respeitando a cultura, os modos de ser e de existir e de trabalhar com as populações que habitam aqui muitas, muito antes da chegada do colonizador branco. Então, é, na verdade, era esse o recado que eu queria dar, dizer que a importância desse evento do Brasil, dessa nossa colaboração e vamos, como foi falado aqui, cuidar desse patrimônio arquitetônico que é o bloco, né? O bloco 2, né? Manter a fachada, manter os elementos arquitetônicos que caracterizam, né? Essa obra e também melhorar as condições de trabalho dos membros e servidores do MPF e trazer aqui para ser nosso vizinho, para quem a gente vai pedir xícara de açúcar e de farinha de trigo emprestado, o nosso irmão mais velho, o MPF, né? Então, é isso. Muito obrigada a todos e todas. Agradecendo pela participação de todas as pessoas presentes, encerramos esta solenidade.